Estamos aqui numa edição especial, um vídeo preparado para vocês, que na verdade acaba se tornando um vídeo muito abrangente para todos os profissionais de áudio e música que estão nesse momento montando seus home studios para seus trabalhos. Para o pessoal que já tem equipamento, teremos aqui informações valiosíssimas também, então é importante que vocês estejam antenados aí, assistam o vídeo até o final, em que eu procuro fornecer informações que tenho acumulado ao longo de tantos anos de profissão, como engenheiro de áudio, como produtor musical, trabalho de consultoria da minha vivência, também como professor, como instrutor, nos treinamentos corporativos, nos treinamentos promovidos pelo Ateliê do Som, para nossos alunos, então o que eu procuro é agregar esse conteúdo de informação e de boas escolhas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista também de investimento, porque caro é o que a gente compra errado, isso é caro. Custo-benefício é que é o nosso objetivo, então vamos lá, esse vídeo tem essa pegada de ser um tutorial com informação técnica e com informação de produto para que vocês tenham esse caminho das pedras, sejam vocês dubladores, locutores, músicos de home studio, sonoplastas, profissionais de áudio que sejam jornalistas que estão gravando podcasts, que estão gravando matérias, produzindo conteúdo em áudio e vídeo, que estão fazendo streaming, ou seja, lives, vamos lá. Muito bem, depois do microfone, você mandou um sinal para o seu componente seguinte na cadeia, que é a sua placa de som ou interface. Temos aí alguns modelos importantes para abordar, eu vou ser objetivo nesse momento, para que a gente possa ter opções focadas de custo-benefício e de qualidade técnica. Pessoal da dublagem, locutores, dois canais, bons canais, boa interface de dois canais. O R22 MK2 Steinberg Yamaha, nossa campeã de vendas, nossa campeã de resultados, custo-benefício lá em cima. Para quem não sabe, a Yamaha adquiriu a Steinberg em 2004. A Yamaha tem toda a tradição de mesas de som, de mesas digitais de pequeno e médio porte, toda a tradição de bons preamificadores. A Steinberg, que tem toda a tradição de software, foi a Steinberg que desenvolveu o protocolo ASIO, Audio Streaming I.O., que é o protocolo que todos os fabricantes usam hoje. Foi a Steinberg que desenvolveu o VST, Virtual Studio Technology, que é um protocolo que todos os fabricantes usam até hoje. Então, nenhuma dúvida com relação ao driver, que é o software que roda dentro desse hardware. O preamificador da UR22 e da toda a linha UR é o preamificador das mesas de grande porte Yamaha, como PM5D, que é uma mesa consagrada tanto em estúdio quanto ao vivo, principalmente. O pessoal gosta muito pela sonoridade e transparência desse preamificador. Esse preamificador foi redesenhado para caber no chassi das interfaces de pequeno porte e fornecer uma grande qualidade. O preamificador, que eu me refiro para vocês que ainda estão tomando pé dessa situação, desse conhecimento básico, técnico, o preamificador é que vai pegar o som do seu microfone, o que chega do seu microfone, e valorizar tudo que chega ali em termos de informação, que ele seja transparente, que ele traga o conteúdo sonoro com a melhor qualidade possível para dentro do próximo estágio, que é o conversor digital da interface. O pré é importantíssimo. Aí sim a gente fala de questão qualidade mesmo, porque dentro dessa faixa de preço é o melhor que a gente pode ter. O pré precisa ser o melhor possível, dentro de um contexto de custo, para que você entregue um bom produto, que é a sua gravação. Pessoal da música, mesma coisa. Pessoal do home studio música, mesma coisa. Existem músicos que gravam coisas que querem uma sonoridade melhor dentro dos seus estúdios. Ok? Não é isso? Para esses profissionais, a Yamaha Stamer preparou uma importante variação, que é o seguinte, que é o RRT2. Eu coloquei ela aqui na bancada, para a gente dar uma passeada nela, como nossa estrela. Ela tem, nessas luzinhas que acenderam aqui, uma coisa muito importante que é chamada o transformador de entrada. Vocês veem aí a foto detalhada dela, da frente dela. Esses transformadores de entrada foram desenhados por Rupert Neve, que é o engenheiro autor das mesas Neve. Foi considerado a personalidade de áudio, o engenheiro de áudio projetista do século, não é do ano, do século. Rupert Neve nasceu em 1926 e trabalha até hoje. E ele é responsável pelo desenho e pela sonoridade das mesas Neve, em que a Yamaha Stamer, de uma maneira muito inteligente, trouxeram essa característica sonora, essa qualidade sonora, para dentro das interfaces de pequeno porte. É como se você pegasse o componente de grandes estúdios, de grandes mesas, de grandes marcas, e colocasse dentro do home studio. Para qual finalidade? Isso que a gente falou. Exatamente isso. Ter um padrão melhor para determinado tipo de foco profissional, de foco de gravação. Então, se você é um dublador que está fazendo coisas que demandam nível técnico, um resultado sonoro maior, que é até padronizado, vocês sabem disso. Você está dublando para cinemas, você está dublando para seriados. Músicos que querem uma qualidade muito grande, detalhes nas suas gravações, porque o seu home studio demanda isso. Você quer fazer gravações com a melhor qualidade possível. É a RT2. A R22 MK2, nossa, pela qual começamos, é muito boa, mas a RT2 é uma variação dela. Dentro da categoria de dois canais, dentro dessa faixa de preço, é o melhor custo-benefício, o melhor resultado que você pode ter. Além desses dois modelos de interface, temos, nesse momento, no ateliê do som, o R22 MK2 Recording Pack. O que é o Recording Pack? É um combo com microfone, com o seu cabo, a R22 MK2 e um headphone. O microfone tem a marca Steinberg e o headphone tem a marca Steinberg. Apesar da Steinberg não fabricar nem microfone nem fone, ela pegou de uma boa marca, uma excelente marca, e agregou o seu pack. Para quê? Para que a gente tenha um custo-benefício agregado num combo básico, que muita gente adquire. E muitos profissionais adquirem, e o pessoal de Home Studio adora, porque ele vem não só com o microfone, interface e o fone, mas ele vem com dois softwares. Ele vem com o Cubase AI, que vem nas outras interfaces também, além do WaveLab LE. Para o pessoal que quer começar a trabalhar a sua mixagem final e botar o pezinho na masterização, o WaveLab LE é o software. Isso é uma informação agregada que não vou prosseguir nela, isso aí fica para outro vídeo. Mas o Recording Pack, qual é o foco dele? Justamente o que a gente está falando. A questão de ter o melhor custo-benefício. Tem algum trabalho que tenha determinado nível técnico em grau maior de exigência, a RT2 continua valendo como conselho. Se o seu padrão permite, você está trabalhando para televisão, para jornalismo, para institucionais, para vídeo de forma geral, o Recording Pack pode ser uma boa opção, caso você não tenha microfone e não tenha headphone. Um aviso importante para todos vocês. Estamos trabalhando num curso para que vocês possam ter o fundamento do áudio, fundamento de áudio digital, os conceitos básicos que fazem falta para todo mundo. Não tem por onde correr mais. Como eu falei no início do vídeo, a pegada profissional mudou, a perspectiva mudou. O estúdio está vindo para dentro de nossas casas. Isso daqui para frente vai se tornar uma forma de trabalho muito importante. Vocês sabem disso. E a base técnica é muito necessária para todos nós. E pensando nisso, estamos trabalhando já, começando a produzir um curso que vai atender todos vocês. Não só os profissionais da área de áudio, mas vamos dizer assim, pessoas que vão ter que ter o áudio como ferramenta de trabalho. Como eu falei no começo, jornalistas, pessoas que produzem conteúdo. Não adianta nada você fazer uma live, você produzir um podcast com áudio horrível, com um equipamento que você não soube comprar corretamente, quer tirar um bom resultado e não consegue, por falta de conhecimento ao adquirir o equipamento ou por falta de conhecimento técnico e de operar um equipamento. Tudo isso está envolvido. Nosso objetivo é fazer com que essas lacunas sejam preenchidas. E isso vai ser noticiado. Então mantenham contato, estejam aí no canal como assinantes, porque isso vai vir sendo noticiado aí para frente. Estou à disposição, vamos em frente. Sucesso! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.